. . . . . . . . . Passa muito frio? o fogo então ainda procurar um bairro restaurante ali ó da volta cidade que você fazer lá no centro tem um muro lá que ele sabe onde que é lá no centro é tirar as fotos e tal Aham Não, não, né? Não? Não, rapaz, mas atrás vai pulando ele, no povo Aí deixando os botes passar, ele vai mais tranquilo Aham Então vamos então Vamos lá no centro A bateria tá quase acabando, entende? Um monte de lag aqui Digo, a bandha do drone O que ele chegou aqui? Fica com Guessimov Fica com exemplo Premura do Dr. Leas Diga Tiramos umas fotos e tal, agora vai procurar um barzinho, ih vai cair na moto aí pelo amor de Deus menino Vou procurar um barzinho para nós sentar, tomar uma senhora, comer alguma coisa e depois ir embora Já valeu o rolê já Claro que você cai pro lado Muito bonito aqui, dá para tirar umas fotos bacanas e tal Olha o sino batendo As muralhas Aqui é um centrinho, um barzinho, um pau, um negocinho diferente Eita pô, onde é Henry? Ai que massa, entra dentro do bagui Eita pô, onde é? Eita pô, onde é? Já almoçamos, já abastemos as motocas Vamos sair de Ávila agora, no sentido Madrid Tem um pedágio daqui para lá, acho que é 7, 8 euros Agora a gente vai cortar ele passando pela serra Então eu vou filmar agora saindo, pá, mas depois eu vou cortar e vou botar Quando tiver lá em cima na serra que é bonito E depois nós já encerra o rolê de hoje Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo Bom, vai ficar longo, desenho de vídeo em duas partes Mas quem assistiu, faz aquela força, já deixa um like Compartilha, ajuda o canal a crescer, galera Os vídeos são simples É não, humilde, mas é tudo de coração E aqui nós estamos todos 600, é a única mão mais forte É o Zê do Tiago aqui em 900 A GS do Juninho é 600, do N7 Essa é outra GS 600, do N5 O Flávio, a tua é que ano mesmo? Que ano que é? Eu sou de 27 Sete, igual a mim então 27 mil 27 mil Nelo do N7, a minha do N7 também A mais nova do Tiago é do N19, do N20 Três do N7, uma do N5 e uma do N20 E é isso aí, rapaziada Vamos tocar agora para o Madrid Que por hoje já deu Já rodei 130 até aqui Vai voltar, hoje dá umas 230, 240 Hoje deu menos que da outra vez Se for quase 280, hoje vai dar 240 Mas valeu muito a pena Muito bom, vocês vão ler, é muito bom Desestresse Começa a semana de alma lavada Fica a muralha de Ávila para vocês aí, ó Quem mora na Espanha E muito barato para comer aqui também Esses pobres é uma beleza Tomei doce, sem álcool, jarra Comi um bacon, ovos e pão Comi um café, o meu ficou 10 euros É que vocês vão falar 10 euros, porra, dá 45 reais Mas é que aqui você tem que pensar que é 10 euros para quem ganha em euro É uma coisa que dá 10 euros para vocês E aqui quando você vai para a rua Você não compra no mercado É muito mais caro É normal A gente já está acostumado Ó galera, ali é a praça de pedágio que nós iria passar se tivesse na pista do lado Como nós veio pela graça Ela não passa na praça de pedágio Contorna, bicha E acho que tem mais uma A gente vai cantar lá na frente Bota dois pedágio Ó, vou tentar no pedágio E aqui a gente continua pela nacionalzinha A coruinha Saindo aqui agora galera Nós paramos ali no poço para dar uma E dar o banheiro Estamos entrando no pé da serrinha Nós subimos que tem uma visão muito bonita Só que eu estou com um risquinho de bateria na GoPro Então vamos ver se dá para chegar Vai chegar lá e tem um mirador Nós vamos parar lá Tirar as fotos E de lá desceu já pega A, como se diz A autopista que fala aqui, né Carreteiro Aí é só andar reto acelerando Porque aí não tem curva, nada É só acelerar, acelerar, acelerar Ele metia 120 Vai 130 Rapidinho chega em Madrid A visão é bem bacana Eu vou filmar aqui subindo Botar as melhores partes para vocês E torce a bateria não acabar Se a bateria acabar Fodeu Tá gravando Tinha um pauzinho Uns 10, 15 minutos A bateria não é a original dela A original dela já acabou Tá dentro da mochila E essa que eu tô Ela grava Se ficar pausando Meia hora Se gravar direitinho Ela chega em uma hora De 50 por hora Nas curvas até vai Mas na régua dá para dar chegadinho É, aqui tem uma barra Baita de uma vista Aqui já começa a descer já Tá dentro da mochila Vamos Olha ali, dá uma barra ali Aqui já Tch, 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 tch Só na visão zona da pexiga, hein Ih, olha o petista Tem um petista ali embaixo Tem uns fiote lulo aqui, ó É, galera Encerrando o rolê aqui Tô na última bateria da GoPro A bichinha tá bem fraca Agora aqui pra não tombar Essa pôta na moto Não, não se preocupe E é isso aí, galera Muito obrigado Quem ficou até aqui Deixe seu like Compartilhe, indica pros amigos Segue aí Que volta a meia Tem vidinho nosso De rolê por aqui É simples É não humilde Mas é de coração Um abração Fiquem com Deus E até mais Bora apertar com a madrinha agora 57 quilômetros Valeu Fui